O preto e branco também fica muito a foder, né? Muito legal. O fotógrafo... Vai, vai, vai. Os jogadores pedem para te fazer algum ângulo especial? Não é especial, eu faço cobertura do jogo para alguns atletas, né? Eu fecho antes do jogo e aí tento fazer também. Quem é o jogador que mais... Que é a vaidade, mas é legal, eu adoro foto também. Qual é o jogador que mais pede foto? Cara, eu tenho fechado com alguns, então assim, não é questão de pedir mais ou não. Não, eu faço um pacote e eu entrego para os jogadores, né? Cara, esse último jogo eu fiz fotos para o Bruno Alves, para o Reinaldo. O Gustavinho me pediu foto depois do jogozinho, fiz para ele. O Tassiano me pediu. Depois do jogo ele pediu até porque eu peguei aquela... O momento dele, a promessa dele. O Lucas Silva eu faço todo jogo quando ele entra. Faz um tempo que não faz, então. Cara, o último jogo eu acho que foi do Zequinha que eu fiz dele. É, aquele que ele jogou ali, né? Ela ganha poucas chances, na minha opinião, de ver ganhar mais. Agora, e o Luizito? Luizito, a equipe dele entrou em contato comigo. Antes da Recopa, mas não... Não evoluiu. Não, não evoluiu. Mas vai evoluir. Vai evoluir. Vai tomar, né? Seria uma honra, né? Luizito Gênios. O Carvalho fiz jogos para ele já, esse ano. E o Cristaldo, não? O Cristaldo, não. O Cristaldo não fez contato. O Adriel, eu fiz um jogo só para ele. Ano passado. Um dos últimos jogos do ano passado. Mas sempre... Alguns eu faço todos os jogos. O cara entra em campo, já está fechado. Mas alguns fecham antes um jogo. O Pepe, eu fiz dois jogos esse ano. O Grenal, provavelmente, ia fazer final agora também. O Vila Sante, eu fiz alguns jogos, os últimos jogos dele. Então, legal que é a inversão do papel ídolo e... Porque, geralmente, nós pedimos as fotos para os nossos ídolos. Agora, os ídolos estão pedindo para o Dúlio fazer. Interessante. E, cara, isso aí é muito louco, porque o fotógrafo... O Dúlio estava falando, são várias fotos. E aí, tem o trabalho de excluir várias e pegar a nata da nata. O trabalho pesado começa depois do jogo, para mim. Claro, durante o jogo, eu já sempre tento entregar alguma coisa para a agência também. Porque eu sempre fotografo para uma agência também. Então, de agência, eu tenho que mandar durante o jogo. Tem que catalogar, já botar a informação nela. Tem que botar o nome do jogador e tal. E faz durante o jogo. E eu já tento também filtrar algumas dos jogadores. E já deixar alguma coisa pronta para o cara chegar no vestiário e já ter alguma coisa assim. Mas depois do jogo, sim. Aí, eu sento no meu cantinho. Eu sou sempre o último a sair da arena lá. Quanto tempo dá de edição entre as para o jogo? Depende, cara. Tem dia que vai uma hora e meia, tem dia que vai as duas. Aí, eu entrego uma parte dessa carga de imagem. Logo depois do jogo, eu vou para casa, tomo meu banho e coisa. E aí, na madrugada, eu sento lá e continuo ainda fazendo. É porque a adrenalina ainda está minha. A naftalina, como dizia o Jabel, está batendo lá em cima ainda. Que legal. Pessoal, deixa eu só lembrar o seguinte. Que GIMA é qualidade comprovada. GIMA é qualidade comprovada. KTO, brinca, se diverte, se inscreve na KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Marrone, distribuidor, está aqui a minha água. Vou tomar o último da licença. Saúde a todos. Saúde a todos. Saúde, pessoal. Saúde. Eu já acabei. Saúde, saúde. Saúde a vocês que estão nos acompanhando. Saúde, Jorge. Saúde. 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 Amém.